Rafael Bata é profissional de advocacia na TV Surdo. Contraiu cegueira num combate durante a Guerra Civil que opôs a Frelimo e a Renamo. Foi uma explosão. O morteiro caiu à frente, estava placado. E quando cai, depois faz uma explode. Aquela arreia quente, aquela chama que não entrou em nenhuma explosão. Ou seja, é a arreia quente que entrou na visão e que destruiu a visão. A minha família ficou mesmo triste. Os médicos, na altura, disseram que deram uma esperança. Disseram que, bom, daqui a cinco anos, mas isso vai passar. Só é um momento. Fique tranquilo, porque a visão vai aparecer aos poucos. Mas não aconteceu até agora. A luz no fundo do túnel não brilhou. Bata decidiu aceitar a realidade e rumou para a cidade da Beira, com o objetivo de aprender a escrita e leitura em braile. Lá, conviveu com várias pessoas com deficiência visual, como é o músico Isaú Minesis e o locutor de rádio, Momad Sharifo. Estes dois cimentaram em Rafael Bata a paixão pela música e o gosto pela rádio. Eu gostava de ouvir a rádio. Eu fui escrevendo para a rádio. Foi entrando aos poucos, não é? Aquele bichinho de ser um radialista. Fui colaborador do programa Quadrante da Mulher, da Rádio Moçambique, Antena Nacional. E fui praticando, praticando. Depois, convidaram para ter alguma formação na rádio. E foi assim que acabei entrando na rádio. Assim, começava a ser desenhado o percurso de uma carreira profissional longe das armas e corada de sucessos. E, graças a Deus, a rádio fez questão de um bolso. Depois, fui melhor locutor da rádio em 2012. Hoje, Bata é músico e guitarista. Seu primeiro contato com a música começou quando tinha 10 anos de idade, com uma viola produzida na base de lata. Eu aprendi a tocar com a guitarra de lata, uma viola de lata. Quem me ensina a tocar a viola é o Armando Comar. Mas quem meteu-me neste bichinho, não é? Para poder cantar. O percurso de Bata não foi feito só de assuntos profissionais. O lado afetivo tem histórias por contar. Bom, eu sou casado com uma mulher linda, não é? Eu amo muito ela. Estamos casados já há 17 anos. Estamos juntos a essa altura. Não... Bem, é isso que posso dizer. Vivemos gente aqui. É uma boa relação. Eu gosto dela. Ela gosta de mim. Mas esse bem-estar não foi conquistado de forma fácil. Bata e sua parceira preferem não entrar em detalhes. Não foi fácil também para nós vermos juntos. Sabe que na condição em que me encontro, se calhar há pessoas que podem não estar de acordo, não é? Mas graças a Deus eu digo mesmo que ela apostou em mim. Então estamos juntos. Entre desacordos familiares e a força do amor, vincou a paixão. Não foi fácil. Foi um choque, nem posso assim dizer. Mas como eu sabia o que eu queria, deu para superar e continuamos até hoje. Eles falaram que falaram, mas o tempo foi passando e eu não sei se acabaram se habituando. Viram que não estou a mudar de ideia. Então eu acho que acabaram habituando, acabaram aceitando aos poucos. E hoje em dia posso dizer que não há nenhuma oposição. E estamos aqui. Razões mais do que suficientes para permitir Embata dizer as seguintes palavras. Ela é muito paciente comigo, não é? Amor.